CAPÍTULO XX A FAMÍLIA E A DOUTRINA Vamos a capela 2 para esperar João, propôs Henrico. Quem é ele? Um espírita conhecido nesta cidade, Luiz Sérgio. A capela ainda estava vazia, mas pouco a pouco foram entrando alguns desencarnados encarregados de preparar o ambiente. Oravam com devoção, enquanto belas flores iam enfeitando o recinto. Algum tempo depois, o corpo de João Lourenço chegou, acompanhado de seus familiares. O curioso é que seu espírito não se encontrava ali. Onde está o espírito? Perguntei a Henrico, intrigado. Bem perto, no pronto-socorro espiritual. Henrico, em todos os cemitérios há um pronto-socorro igual a esse? Graças ao Senhor, ninguém fica desamparado. João Lourenço orava silenciosamente. Algumas lágrimas corriam em seu rosto, principalmente quando ele se recordava do corpo físico que o servira durante 60 anos. Enquanto João Lourenço estava tranquilo, rodeado de parentes e amigos, seu corpo estava sendo velado com velas, crucifixo e grandes coroas. Voltamos a buscá-lo, ele murmurava. Eu falei tanto à Isaura, que desejava um serviço fúmibre simples, e quem quisesse oferecer flores que revertesse a quantia em prol dos pobres. Quem observasse João Lourenço sendo velado, não acreditaria que ali se encontrava um espírita, porque o espírita não acende velas, quanto às flores são dispensáveis. Mas não deixe de ser um gesto de carinho, disse Enrico. Enrico, e o caixão de luxo? Que saber, Pamela? A família de um homem desprendido da matéria compra o mais humilde. Não é o caixão ou o meio de transporte que irá levar o espírito para os lugares de paz, e sim a sua consciência. O luxo pertence ao plano físico. Um ser espiritualizado não é apegado às coisas perecíveis. E João Lourenço não é um espírita verdadeiro? Sim, mas não conseguiu passar mensagem para sua família. A esposa Isaura nunca aceitou o espiritismo, assim como seus três filhos. Ele não se esforçou? Não, ele se considerava tão espírita que não quis violentar o livre-arbítrio da família. Isso é certo, Enrico? Perguntou Plácido. Creio que não, mas não estamos aqui para julgar a vida de João Lourenço. Nisso, ouvimos o que diziam seus amigos que foram prestar a última homenagem a João. Eles estavam indignados, pois pediram para fazer uma prece, e a esposa disse que logo chegaria o padre. Que falta de consideração! Como pode alguém ser tão fanático ao ponto de não respeitar a religião do próprio esposo e pai? Luiz, o coração do homem ainda está repleto de egoísmo. Um dos espíritas, presidente do centro, onde João trabalhava, aproximou-se do corpo e fez uma prece linda. Olhamos João, as lágrimas corriam. Pudemos ver que os laços que eu mantinha no corpo físico, há muito, já se haviam alojado no perespírito. Mas, mesmo assim, ele ainda estava ligado ao corpo pela mente, sentindo vibrações dos seus últimos instantes no corpo físico. Os filhos furiosos aproximaram-se da mãe. — Que vergonha! Por que você convidou esse louco? Não bastou a vida toda o papai ter nos esquecido e só ficado no centro, ajudando pobres e dando dinheiro para a maldita construção que não acabava nunca? Meus filhos, logo chegará o padre e eles irão se retirar. João ficou tão feliz com as palavras de seu amigo Rogério, que adormeceu e foi levado do pronto-socorro ao hospital, onde logo iria se recuperar. Na capela, era uma falação que chegava a perturbar não só os espíritos, mas quem desejava silêncio. — Nisso, entrou o padre, muito simpático, olhou para o grupo de espíritas em total recolhimento e lhe sorriu. Quando iniciou as orações, chamou um dos espíritas para ler o evangelho. A família ficou perplexa. — Como pode o padre Emiliano misturar a sua religião com a dos loucos e endemoniados? — Acontece que o espírita não só leu o evangelho, como fez uma tocante preleção que emocionou os presentes. Fiquei curioso, chegando a perguntar a Henrico. — Como pode um padre respeitar um espírita? — Seria muito bom se todos os religiosos se dessem as mãos, como filhos de Deus que são. — Padre Emiliano é irmão do presidente do centro. — Ah, compreendi. Mesmo que não fosse, padre Emiliano sempre conversava com João Lourenço sobre o Espiritismo e a Igreja Católica. Jamais brigaram ou discordaram um do outro. — É mesmo, Henrico. Espantou-se Plácido. Os verdadeiros seguidores do Cristo não levantam armas para atacar o próximo, principalmente a pior delas, a língua. Esta arma é tão perigosa que o apóstolo Paulo, na carta ao Tiago, capítulo 3, versículos 1 e 6 a 9, escreveu. — Meus irmãos, muitos de vocês não devem se tornar mestres na igreja, porque sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. — A língua é fogo. — O homem é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, pássaros, bichos que se arrastam e peixes. — Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal. Ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Pai, como para amaldiçoar pessoas que foram criadas à semelhança de Deus. Será que aqueles que se dizem religiosos não leram esta passagem do Novo Testamento? Se leram, devem achá-la ultrapassada. Quem ataca os seus companheiros de evolução não crê em Deus, julgando-se o dono da verdade. Fim da primeira parte. Olho para o céu Tantas estrelas dizendo da imensidão Do universo em nós Tantas estrelas dizendo da imensidão